Ordem na Casa com Marie Kondo foi uma das apostas muito bem sucedidas da Netflix, que fez sucesso no mundo todo. Com jeito bem simples, o programa da Personal Organizer japonesa dá dicas para ajeitar os cômodos e fazer com que tudo na sua casa fique muito mais fácil de ser encontrado. No Rotten Tomatoes, o site de avaliações de especialistas de cinema e TV, ele teve 81% de aprovação, o que é uma nota muito alta para séries do gênero. Apesar do sucesso, o reality foi alvo de acusações de plágio e tem até algumas outras curiosidades bem legais e bem interessantes também. Se você já maratonou e curtiu muito as ideias da Marie Kondo, vai curtir saber mais sobre ele e sobre ela também. Uma das curiosidades que a gente tem ao ver a série é como a Marie Kondo conseguiu esse contrato, já que ela não era uma personalidade da TV e nem trabalhava também com celebridades. Mas antes de começar o vídeo, já deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. O começo. Tudo começou com o livro A Mágica da Arrumação, a arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida, lançado em 2014. A publicação vendeu mais de um milhão e meio de cópias pelo mundo todo, sem falar que o termo trazer alegria bombou nas redes sociais, fazendo com que Marie rapidamente chegasse à casa de milhões de seguidores lá no seu Instagram. Em 2017, a Netflix fechou o contrato e iniciou o processo de seleção dos casais e famílias que iriam aparecer. Foi um trabalho bem difícil, porque apareceram milhares de inscrições e só o post que a Marie Kondo fez lá no Facebook dela teve centenas de curtidas e comentários. Depois de um rigoroso processo, eles chegaram ao número de 45 lares e mais para frente enxugaram a lista para oito lares. E pelo visto, a seleção foi bem feita, pois as famílias realmente mudaram suas vidas após aprenderem com a Marie Kondo. O Good Morning America foi atrás dos ex-participantes para ver como é que eles estavam atualmente e descobriu que eles mantiveram a casa organizada. Um dos episódios mais emocionantes foi aquele da viúva Margie Hodge, que ainda não tinha tirado as roupas do marido da casa dela. Ela é muito grata pela experiência e afirma ter sido uma virada de mesa na vida dela. Barreiras culturais A gente que já está acostumado a ver casas de americanos nos realities, sabe que eles são um pouquinho mais acumuladores do que nós e principalmente do que os japoneses. O mesmo também podemos dizer dos britânicos. É uma coisa meio cultural, mas de acordo com a Marie, isso não foi uma barreira para o sucesso do seu método. Segundo ela, havia esse medo de que não fosse funcionar em qualquer lugar, mas acabou dando certo, principalmente porque quem organiza as coisas são as pessoas e não ela. A Marie ainda disse que, diferente dos japoneses, os americanos até são um pouco mais proativos para abrirem mão das coisas e reorganizarem a sua casa. Para que isso não cause nenhum climão, a Marie nunca obriga ninguém a se livrar de nada. Os próprios participantes contaram em entrevista que ela não se importa com as decisões de manter ou de se livrar, desde que a pessoa fique feliz com a sua escolha e deixe o local organizado. Acusações de cópia Como o programa da Netflix ficou muito famoso, o público começou a compartilhar seus próprios pertences organizados com as dicas dadas pela Marie Kondo. Isso fez com que uma outra personal organizer se manifestasse e acusasse a japonesa de copiar o seu estilo. Linda Coppersmith disse que o método com Mary, como ele é conhecido, não passa de uma cópia de algo que ela já tinha inventado há 27 anos. Ela é conhecida como The Beverly Hills Organizer e em 2003 estrelava o programa Clean House, onde de fato vemos aí que a forma de dobrar a roupa é a mesma da Kondo. Mas, na minha opinião, a forma de dobrar a roupa não é a grande sacada da Marie Kondo e é, na verdade, um detalhe técnico da organização dos quartos. É muito mais interessante a fórmula que ela ensinou para poder separar as roupas e objetos que você quer doar e que quer guardar. E o cuidado também com itens de valor sentimental. Em família Marie Kondo não é o tipo de famosa que fica postando aí tudo sobre sua família o tempo todo na internet. Mas eles fazem parte do dia a dia dela, mesmo no trabalho. É que seu marido, o Takumi Kawahara, é produtor executivo da série Ordem na Casa. Ele também recebe créditos por ser fotógrafo e empresário da Mary. E se você se pergunta se ele é o tipo de marido bagunceiro ou que não se importa com a arrumação da casa, saiba que ele é fã de organização também. Em uma entrevista de 2016 ao Good Housekeeping, ela disse, abre aspas, Ele já limpava tudo e costumava ser bastante organizado antes de ler os meus livros. Mas depois disso, ficou ainda melhor nisso. Posso dizer com certeza que estamos no mesmo ritmo. Fecha aspas. Conta bancária O método com Mary fez uma febre tão positiva que fez com que a família Kondo se mudasse do Japão para os Estados Unidos. E ajudou também a lotar os cofrinhos da família. Segundo o site da AOL, a estimativa é que a Mary já tem acumulado 8 milhões de dólares. E isso vem da repercussão do reality, dos muitos livros escritos, das palestras que ela dá e da empresa também que ela tem. O que eu quero saber é, a sua casa precisa da ajuda da Mary Kondo ou você consegue andar aí sem pisar em nada no meio da casa? Me conta aqui nos comentários. Não sabemos se vai ter uma segunda temporada, mas a Netflix ainda mantém o formulário de inscrições aberto para quem tem interesse em participar do reality. É uma possibilidade que está em aberto. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima! E aí